Um botão único no Clash Royale que pode criar um dos melhores decks nunca antes de vista Ou pode ser o seu maior pesadelo na arena do Clash Royale Fala galera, mais um vídeo de Clash Royale, eu sou o Artub E no vídeo de hoje galera, eu vou trazer aí um conteúdo especialíssimo Que é o Clash Royale montando os nossos decks É isso mesmo rapaziada, já tô com o deck limpo Eu vou jogar aqui ó, 5 partidinhas Ao qual o Clash vai mandar um deck pra gente independente do que ele manda Nesse botãozinho aqui que vocês estão vendo Vamos colocar aqui ó, nesse botãozinho aqui Tá a varinha mágica aí ó, pode ser a varinha mágica ou a varinha do pesadelo O que o Clash escolher pra gente, a gente vai usar nesse jogo mano Vamos fazer então o primeiro deck pra gente ir pro push com ele Vamos ver o que o Clash Royale manda pra nós Olha aí rapaziada, já começa mandando golem pra nós Inacreditável eu já começar esse vídeo já tendo que usar isso aqui mano, na moral Vamos lá então, clã primeira partida rapaziada Com o primeiro deck que o Clash mandou pra gente Vamos ver se a gente ganha todas né O objetivo principal é esse Quero mandar um salve especial pros 10 últimos inscritos aí ó Aparecendo na frente da minha caruda Aí pra vocês rapaziada, um grande salve né Só pra quem tá se inscrevendo no canal Tô mandando um salve especial aí Todos os dias né, a gente manda um salve especial Se você quer tentar aparecer no vídeo de amanhã Recebendo um salvão aí É só clicar nesse botão vermelho aí embaixo escrito Inscreva-se que amanhã eu tô dando mais 10 salves Pra rapaziada que tá se inscrevendo nesse vídeo de hoje Beleza rapaziada? Já temos aí um oponente que usa Cavaleiro com Valkyrie Então já é algo Bem específico né Vamos colocar a bola de fogo aqui Beleza O cara só faz a mesma jogada né Ele dá o príncipe O pequeno príncipe na ponte E já usa habilidade Parece até que ele liberou o pequeno príncipe hoje mano Porque ele só faz isso Ele coloca o pequeno príncipe na ponte E já coloca a habilidade o mais rápido possível Tipo Tá fácil jogar Clash Royale hoje em dia Beleza Vem aí essa Essa pirotécnica Vamos ver o que ele vai fazer em relação Beleza Ok A gente coloca isso aqui Tá Ele deu ali uma Uma fúria né É o que eu falei pra vocês né mano Tá muito fácil Jogar Clash Royale hoje em dia E o cara ainda usa Valkyrie com Cavaleiro Mano Agora que eu tô Parando pra pensar legal Nas cartas do meu oponente mano Pelo amor de Deus rapaziada Mas beleza Vamos na tranquilidade Vamos colocar esse golem zudo aqui Manda emotizinho Manda Manda Mal sabe ele que A história dele já tá contada Já tá escrita né rapaziada Mal sabe ele que a historinha dele Já está mais do que contada Vai colocar Cavaleiro com Valkyrie Pra se defender Essa é boa pra você meu cria Vamos colocar isso aqui Olha o que eu falei mano Do Cavaleiro com Valkyrie Ok Beleza Vai usar a habilidade de Aja Eu preciso acertar a bola de fogo Pelo menos na pela técnica Mesmo que não acertando o príncipe também Muito bom Tá valendo também Vamos colocar esse dragão infernal aqui Já vamos colocar isso aqui Bola de neve em tudo Ok Beleza Tá valendo Tá valendo Tá coisa boa Tá de qualidade Mais ou menos né A gente vai ter que colocar isso aqui Mais uma bola de fogo lá Ok mano Ok Conseguimos aí fazer uma boa defesa Vou colocar esse espírito aqui Beleza Beleza Não foi ruim não Vamos finalmente conseguir colocar o nosso golem no jogo Maravilha rapaziada Maravilha Maravilha Já vamos dar uma bola de fogo lá Nem vou precisar do golem Será mano Nem vou precisar do golem GG Manda seu emotizinho aí agora Manda esse emotizinho aí agora Eu gosto assim Quando o cara tá convicto Que já ganhou Tá com um deck mais maluco do que o meu Que tá sendo criado aleatoriamente E ainda perde desse jeito moleque Vamos lá então galera Pro próximo deck Varinha de condom Varinha mágica O que que você manda pra nós Fala mesmo Fala mesmo Beleza mano Lava com príncipe Com gelo Com bola de fogo Com tronco Espírito de fogo Eletrocutadores E caçador Que loucura isso aqui mano Vamos lá então O clan tá escolhido O deck aí Flash 2.0 Você será a nossa vítima Meu cria Mandou uma boa sorte Eu mando uma boa sorte pra ele Porque nós é educado né Vamos esperar ações do nosso oponente Meu deck é meio malucão Então não tem muito que eu posso tá fazendo aqui Sem ser com ele me atacando E eu respondendo Você é o flash 2.0 Mas você não é nada rápido jogando né Você espera Seu oponente jogar Clicou no botão de batalhar Pra não jogar Mas eu também tô fazendo isso Então Como sempre eu faço aqui no canal né Nos vídeos Eu sempre inicio jogando né Porque ninguém Parece que ninguém inicia Se eu não iniciar Mas beleza Vamos lá Na tranquilidade Beleza pura Vamos colocar uma bola de fogo Aqui na situação Beleza O caçador faz a boa Coisa boa Beleza Ok Ele tem mosqueteira Barril de esqueletos Hum Tá Vamos colocar esse lavinho aqui Cansado A gente tem que ignorar esse O que é isso cara O que que tá acontecendo O que que é isso cara Esse barril de goblins aí Lá no Lá longe Vamos colocar os eletrocutadores aqui Beleza Tá Enquanto eu não posso estar fazendo Muita coisa não Beleza A gente vai ter que usar um tronquinho aqui E um caçador aqui Ok Só mata a bruxa bem rápido Pra não fazer mais esqueletos Tá Ele tem um deck aí Mano Que em teoria Vai cauterar o nosso Apesar de que qualquer deck Cauteraria o nosso né Mas O grande problema Nesse caso aqui Vai ser a bruxa Então o que que eu preciso fazer Eu preciso Que ele use A bruxa Junto com a mosqueteira Tipo no mesmo local Aí seria algo Que daria pra fazer Alguma coisa ainda Beleza Ó Tipo agora Eu acho que esse príncipe conecta Hum Não conectou Beleza Ok 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 Tá Eu preciso matar Eu preciso matar a bruxa A mosqueteira Não vai mudar tanto Minha vida não Beleza 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 Me ajudou aí No Ok 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 Mano Não tá tão ruim assim não Tá Ele colocou ali A bruxa novamente Beleza 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 Ok Vamos colocar esse Eletrocutador aqui novamente Beleza 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 115 de vida lá 115 Ai meu Deus do céu Como é que você tem Bruxa Mosqueteira Baby Dragon E você perde Um deck desse Inacreditável Como que pode A gente fazer Um deck de lava round Com príncipe Eletrocutadores Caçador Bagulho dá certo Gelo com bola de fogo Meu Deus do céu E ganhamos até Emotezinho Passando pro nível 13 Só fazendo o jogo Escolher o nosso deck Aí é coisa boa demais Vamos lá então galera Pra mais um deck Varinha de condom Manda pra nós É isso mano Gigante Com bárbaros Com bárbaros de elite Cara Barril de bárbaro Relampo Caçador de novo Mosqueteira E fantasma Que loucura Vamos lá então Puxar a partida Rapaziada Pegamos já o nosso próximo oponente Vamos ver o que ele tem Pra nós De cara Que isso De cara Já colocou o corredor ali Ok Beleza Deu um hitzão ali Deixar muita coisa Pra eu fazer Em relação a isso Mas tudo bem Aquelas coisas Vamos colocar isso aqui Cara Como ele gastou Essa mini peca Dá pra gente Aproveitar disso aí Cara Colocar o fantasma aqui E o gigante Olha o que eu falei Sobre a mini peca Fantasma lá em cima Batendo demais Coisa maravilhosa O gigante vai chegar também Mano Esse ataque foi muito bom Justamente porque Ele gastou uma carta importante Ali do deck Pra defender o gigante Que era a mini peca Então a gente já coloca O caçador aqui Será que ele dá Corredor em cima Desse caçador Acho que ele não é doido Pra isso não Beleza O caçador Deu conta Vamos dar o barril de bárbaro aqui A gente precisa Ciglar o deck Ok Ok Conectou na torre Mano Será que o nosso oponente Já desistiu Rapaziada Será que essa daqui Vai ser tão fácil assim Que ele já desistiu O cara Simplesmente Desistiu Que isso Cara Como assim Você já desistiu Meu parceiro Não faça isso Com nós O cara já Desistiu do jogo Rapaziada Vai entender Esses caras Mano Eu não entendi Por que ele já Desistiu tão rápido Assim Só porque eu fiz um ataque Gigante fantasma Ele não conseguiu segurar Ele já desistiu do jogo O que que é isso Não entendi Não entendi Vamos lá Vamos lá Os caras desistam Com o deck O jogo mandando Nosso deck Imagina a gente criando Já criei o próximo Então Esse aqui eu gostei Quer ver O que eu gostei Vai ser o único Que eu vou perder Corredor terremoto Maguinho de fogo Com lenhador Dois espíritos E encomenda E com fantasma Interessante deck Gostei dele Vamos lá Vamos ver se funciona Então Vamos ver se esse deck Vai ser o único Que eu gostei O único que eu gostei Não assim Mas de todos Até agora Foi o que eu mais gostei Aí vai ser o único Que eu vou perder Quer ver só Vamos colocar o maguinho Aqui fazendo aquela função Da limpeza desse ariete Beleza Coisa boa Maguinho de qualidade A gente sabe Que quando o maguinho Tá bem posicionado Ele faz aquele Aquele trabalho sujo Hum Aqui vai dar um BO Rapaz Vocês não tão nem entendendo Mas tudo bem Tudo bem Vamos tentar fazer Alguma coisa Em relação a essa peca Aí vai ser difícil Segurar essa peca Aí mano Vou colocar a encomenda Aqui Beleza Deu uma fúria Cara Eu achei que ia ser Mais difícil Né Eu achei que ia ser Mais difícil Mas deu pra segurar Até que de boa Mano Até que foi Suavinho Vamos colocar esse Lenhador aqui Beleza Lenhador já fazendo Aquela função Se não foi o mago Dessa vez O Lenhador fez a função Cara Ele tá sem elixir Nenhum A gente precisa levar Essa torre logo Ele tá simplesmente Sem elixir Então a gente aproveita Melhor ainda O fato dele colocar Essa Essa pirotécnica Aí Porque aí a gente pode Até depois ativar A torre Vou colocar já O fantasma aqui A gente já coloca Isso aqui E já dá a encomenda E a gente faz A ativação de torre Perfeito mano Perfeito Ativamos a torre Defendemos ali tudo Tem o fantasminha na volta Ele tá com um pouco Elixir Fantasma conecta Na torre junto Com esse Esse recrutinho ali E beleza mano Pequinha chegando Eu tô sem recrutas agora O que é um problema Mas O bom é que a gente tem O mago E eu vou dar o corredor aqui Que a gente puxa a peca Pra trás de volta Beleza Dá aquela parada aqui Ok Tá perigoso agora mano Mas o corredor lá tá batendo Isso é importante Bate não pega Que isso mano Essa peca bateu Só pra dar emoção galera Não era pra ela ter batido Assim não hein Mas tudo bem né Tudo bem né 50 segundos Pra terminar o jogo Vamos colocar o maguinho Aqui novamente Beleza Que isso Aí você tá Aí você tá querendo Aí você tá achando Que a vida é um morango Que não é né Então vamos colocar isso aqui Dar o terremoto Fazer a boa O bom que mirou No recrutinha né E não no No corredor Então o corredor consegue Chegar na torre sim Deu fúria Caraca Ele tá desesperado Pra esse corredor Não bater na minha torre mano Na torre dele aliás né Vamos colocar isso aqui Vamos colocar isso aqui Cara ele não Ele vai ter peca né Pro corredor Obviamente Então a gente dá um espírito E faz o corredor Bater pelo menos uma vez Perfeito Perfeito Deu bom Agora é uma questão Da gente se defender Ou fazer isso aqui Também né Já dá um Um prejuízo Pro mano Já coloca isso aqui Beleza Vou dar mais o corredor Que ele vai dar o arete Agora sabia O corredor chegando lá GG Rapaziada Vem comendo Ajuda E GG O corredor já bate Na torre já leva Não teve jeito Ficou mais emocionante Porque ele acabou Levando a torre ali depois Eu achei que aquela peca Não ia bater não Mas bateu Aí deu um passe de emoção Mas eu falei pra vocês Que eu tinha gostado do deck O deck tava legal Vamos lá então galera Formar mais um deck O que você manda pra gente Clash Royale Cruz os dedos Cruz os dedos Vamos ver Ih rapaz Acabamos de jogar contra a peca O Clash vai e manda a peca Pirotécnica Quebra muro Bruxa Patifão Cara pelo menos O Clash tá mandando uns decks Que faz um Não vou falar que são sinérgicos né Mas tem algumas ideias Tipo dois feitiços Uma condição de vitória só Uma carta tank Vários suportes Tô gostando mano Tá legal esse botão aqui Vamos lá então Clash Royale Mais um jogo Pegamos o Wilson T Do Dark Phoenix Beleza o Wilson T O que você tem pra nós aí Wilson T Eu vou começar colocando isso aqui Beleza Esse corredor bate uma vez né Tá A gente jogou contra a peca A gente tava de corredor Agora quem tá de corredor É o oponente Beleza Pirotécnica fazendo a boa Ok Beleza Isso que eu precisava Matou Matou o pequeno príncipe É exatamente o que eu precisava Mano Vamos ao bruxo então Fazer a função Já vou colocar aqui ó Dividido esse quebra muro Vamos ver onde que ele vai defender Nenhum Nenhum lugar Ah ele tem zap mano Interessante hein Porque aí eu não posso Ficar gastando sempre Só o exército No corredor dele Eu já tenho que ficar ligado Nesse zap aí Vamos colocar isso aqui Ah mano Ele também tem exército O cara tem zap Mais Exército não né Flash Eu que tenho exército Tô maluco Acho que ele dá corredor agora É Pelo menos esse corredor vai cico né E ele vai ter que defender de volta Esse exército também Vai colocar um maguinha elétrico Tá na cara A gente coloca só um tronco aqui ó E já faz a boa Beleza Puxa a bandida lá pro outro lado Além de tudo Ataca aquele lado lá Consegue o dano Ok mano Ok Problema maior Agora vai ser realmente A valquíria né Essa valquíria Que vai dar uma pegadinha Pra gente Mas vamos colocar a bruxa aqui Colocar a bola de fogo lá Pra dar aquela Matada no príncipe dele Ok Conseguimos chegar Hum Foi por muito pouco hein mano Mas Opa a bruxa chegou E conectou o dano hein Excelente 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 Vamos colocar isso aqui Como que esse corredor ainda bateu mano Você é doido Ele vai dar uma flecha ele pegando tudo A gente já aproveita Esse cara ele é muito previsível galera Ele é muito previsível Sério De verdade Vamos dar uma bola de fogo aqui Logo nesse príncipe Lá em cima o patifão vai bater E vai fazer a boa mano Dá pra ler facilmente As jogadas do meu oponente mano Agora eu tenho que segurar A peca Ah não Dava pra eu ter dado o exército aqui Em vez de jogar essa peca Dava pra ter rolado o exército sim Mas tudo bem Colocar o patifão dividido aqui Colocar o tronco ali Pra dar aquela resetada no príncipe Vamos dar uma bola de fogo ali também Vai até bom ele ter gastado Essa habilidade Gastou o zap Vai ter que gastar o exército lá Beleza Beleza Depois coloca a peca desse lado aqui Dá um tronco lá Exército aqui Vou dar já o quebra-muro lá Por isso que eu joguei esse quebra-muro né É por isso que eu joguei esse quebra-muro Hum Foi por pouco aí mano Bola de fogo rápido Beleza Beleza peca Ou pirotécnica É só chegar Pega o pirotécnica Pega o pirotécnica Vai 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 É minha rapaziada Mais uma vitória pra gente O Clash OL fazendo os decks Perfeitos aí pra nós E a gente Mano Só fazendo um terabalim né Não tem jeito Vamos então pra última partida Rapaziada Teve uma aqui no contor Que foi muito rápida Eu tô ligado né Então já vamos clicar aqui Opa calma aí Mesma coisa mano Que loucura Mesmo deck Rapaz Isso aí foi doideira Vamos clicar de novo então Gigante elétrico Pescador Olha o que eu falei pra vocês Acaba tendo uma certa sinergia né É uma condição de vitória Vai no suporte ali Tem dois feitiços Sei lá mano Parece que esse botão aí Deu uma melhorada Da última vez que a gente fez Esse vídeo parecido né Vamos lá pra partida então Rapaziada Pegamos aí o Bayron 1022 Vamos ver o que o Bayron Tem pra nós né Los Raptors É o clã da fera Aqui galera Não tem jeito de eu começar não Com esse deck maluco eu tô Agora que eu olhei ali Ele é nível 13 Mas ele tem o canhoneiro Rapaz Será que isso vai ser bom Ou ruim pra nós Tô na dúvida Beleza A gente coloca isso aqui Já faz aquela ativação de torre Eu vou colocar isso aqui também Beleza Beleza Tá Vamos esperar né Ok Ok Ele começou bem demais A gente coloca isso aqui Beleza A gente protegeu muito bem Ali essa Essa O nosso pescador Da mini P.E.K.K.A Né Cara Será que existe um mundo Que ele coloca o gigante O dragão Hum Ele colocou o dragão infernal Onde eu gostaria Que ele colocasse Já vamos colocar Esse gigante elétrico Beleza Ok Muito dano Muito dano Muito dano Rapaziada Olha o nosso Lançador Fazendo a boa Demais Perfeito Tirei 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 O dano Que ele podia dar Na gente De volta De contra-ataque Matei ali A Valkyrie No ataque dele Matei Minipeca Matei O dragão infernal Foi perfeito Esse ataque Rapaziada É o que eu falo Jogo na paciência Jogo na tranquilidade Mano Maravilha Beleza A gente coloca Isso aqui Ele deu uma ordem Em cima Do gigante elétrico O clã Gigante elétrico Chegando na torre Bate o gigante elétrico Pra levar Maravilha Rapaziada Que que é isso Mano Deu muito bom Esse canhoneiro Não tacou nada Pra cima da gente Óbvio que ele vai me atacar agora Colocar tudo que ele tem De direito ali Naquela ponte ali Obviamente Então a gente só faz isso aqui Só coloca o barril de bárbaro aqui Faz aquela boa Já vai defender tudo isso E já vou até atacar lá de novo Mano Tá doido Filho Já até vou atacar novamente Porque aqui o negócio Tá pegando fogo É GG Rapaziada Vitória Com muita facilidade Inclusive Já coloco ali Aquele gelinho ali Só pra congelar O coração do meu apelente Que não conseguiu fazer nada Nessa partida Aproveitei do momento certo Aproveitei que ele tinha Um canhoneiro também Ali no nível menorzinho A gente atacou na hora certa É GG Pra fechar com chave de ouro É isso então Se você curtiu o conteúdo É muito importante Deixar o seu like nesse vídeo Se inscrever no canal Se ainda não for inscrito Já amanhã Tô dando mais 10 Salve aí pra quem se inscreve Aqui no canal Eu tô indo nessa Aquele abraço Valeu Nós estamos juntos Tô E aí